Música Nós estamos aqui com uma satisfação enorme no lançamento do livro O Abacate, do Dr. Credídio. Isso depois de já ter editado nove livros. O abacate é o décimo livro que editamos para o Dr. Credídio. Hoje eu vou falar alguma coisa sobre alimentos funcionais e vou falar também da minha tese de doutorado sobre os benefícios do abacate, os lipídios sanguíneos. E conto com a presença do amigo professor Ottoni aqui, prestigiando o evento. Abacateiro, serás meu parceiro solitário nesse itinerário da leveza pelo ar. Abacateiro, saiba que na refazenda tu me ensina a fazer renda que eu te ensino a namorar. Por que que eu escolhi o abacate como tese de doutorado? Eu escolhi o abacate porque o Brasil é o maior produtor hoje mundial e é um dos que mais perde o pessoal. Então, é menosprezado. Muita gente, que vocês viram no programa que apareceu do Globo Repórter, porque muita gente fala, não, mas talvez eu pensei que desse colesterol que fizesse ou não. Pelo contrário, diminui. Benefícios que estes pesquisadores do curso de engenharia de alimentos da Unicamp estudam já há dois anos. Orientado pela professora Glaucio Pastore, o doutor Edson Credidio quer comprovar cada uma das propriedades do abacate na sua tese de doutorado. Os estudos feitos neste laboratório mostram que o abacate é tão bom para o nosso organismo quanto o azeite extra virgem. E a grande vantagem é que nós encontramos o abacate o ano todo. O abacate, ele tem uma diversidade muito grande e nós temos no Brasil mais de 100 espécies diferentes. Então você consegue encontrar o ano todo. E o benefício que ele causa é aumentar o colesterol bom e reduzir o colesterol ruim, levando à prevenção de doenças cardiovasculares. Conclusão. Concluímos que a utilização do abacate é mais de uma maneira alternativa e pouco onerosa de reduzir os riscos cardiovasculares produzidos por índice de pênico alterado. Obtivemos uma melhora dos resultados dos exames dos militares do colesterol HDL em 90%. 90% dos participantes tiveram um resultado HDL melhor. Continuaremos nessa luta de fazer livro, o que me satisfaz, me dá uma satisfação muito grande, me torna a terceira idade que eu vivo útil, fazendo livro para a mocidade.